Segundo a Lei Estadual 8.115, 85, IPVA, é correto afirmar que, na hipótese de veículos novos, considera-se valor médio de mercado constante no documento fiscal, incluído o valor de opcionais e acessórios. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 8º Parágrafo 1º Na hipótese de veículos novos, considera-se valor médio de mercado o constante no documento fiscal, incluído o valor de opcionais e acessórios.